Meus amores, vamos saber aqui se é tarde demais, é tarde demais para vocês, é tarde demais, não tem mais o que fazer aqui, vida amorosa Maria Padilha, lembrando que o vídeo é coletivo só com a sua energia no particular, agenda sua consulta, tá bom? Vamos saber com Maria Padilha, sem chance, não tem mais chance para vocês, é tarde demais? Maria Padilha responde, meus amores, não é tarde demais, não, tem uma separação, não é com você, tá? Não é com você, é com outra situação, ele e ela vai resolver, mas não é tarde.